As homossexualidades, vamos colocar no plural, LGBTIs e tal, o que está colocado hoje, né? Se tu pensar 30, 40, 50 anos atrás, ela estava sendo estudada pela psiquiatria, pela psicologia, pela medicina, ainda naquela lógica da doença, do desvio, conseguimos fazer com que essa perspectiva fosse perdendo espaço e os próprios cursos fossem revendo e reelaborando a sua ação em frente a essas questões. As novas gerações estão se empoderando e se empoderaram a partir de uma outra perspectiva política. Trabalhar as questões de gênero e de sexualidade é muito importante na comunicação. Sem representatividade, permanece-se no subterrâneo e a comunicação nos ajuda a trazer isso à tona, a isso emergir. Por ser uma pessoa trans, e meu namorado também é uma pessoa trans, a gente acaba identificando uma escassez de profissionais da psicologia que conseguem oferecer um serviço de qualidade para a gente. Então, por causa disso, também imagino que em algum momento eu gostaria de trabalhar com psicoterapia. Quando eu ingressei na graduação e eu entrei muito em crise com essa questão de ser LGBT, era a primeira vez que eu estava vendo outras pessoas LGBT no meu dia a dia. Então isso foi um choque e foi muito bom para a minha transformação pessoal e do meu processo de aceitação. Ela me possibilitou, ao reinterpretar a minha própria vida, a minha própria existência, entender um pouco mais, melhor, com as minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, que sociedade que o mundo a gente vive. Eu conheci muita gente com as quais eu pude discutir sobre diferentes aspectos da vida e, com certeza, acabaram agregando bastante, para mim, não só enquanto estudante, mas enquanto pessoa. Eu gosto sempre de levar as questões de uma forma abrangente para o lado da empatia. Eu acho que a gente sempre tem que ter empatia para lidar com os temas LGBT, os temas de gênero e de sexualidade. Empatia significa você te colocar no lugar do outro e você respeitar o outro como ele é. Uma pessoa que vai contra os temas LGBT, ela não vai nunca ter compreensão, porque ela não está aberta para compreender. Ela não está abrindo um espaço de aprendizado que é necessário e é natural, né? Que algumas pessoas tomam como uma ofensa, como se elas não soubessem de alguma coisa. Não, elas realmente não sabem, não é feio não saber, é feio não querer aprender. Não tem mais vez deixar o preconceito acontecer. Eu acho que a gente tem que denunciar se isso acontece nos espaços da sala de aula, se o aluno se sente oprimido em alguma situação. Existem alguns mecanismos da universidade, como a ouvidoria, onde essas denúncias podem ser feitas. Não tem mais espaço para a homofobia, para a transfobia, para o racismo, para o machismo. A gente tem que desconstruir e mudar a sociedade, né? A gente tem que desconstruir e mudar a sociedade.